A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, promoveu em Brasília o segundo seminário do projeto Campo Futuro. Chegou a hora de apresentar então os resultados dos custos de produção desses levantamentos feitos em 2016. E nós vamos conversar sobre uma cadeia específica, que é a cadeia de suínos e aves. Quem está aqui com a gente é Marcos Iguna, pesquisador do CPEA, da USP, Exalc, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Primeiramente é um prazer estar aqui na CNA com vocês. Bom, falando sobre... Essa cadeia, primeiramente, suínos e aves, como é que está o setor hoje, né? Como é que está estruturado? Bom, o que a gente tem visto através do projeto Campo Futuro, basicamente, o setor de suínos e aves, ele tem passado por uma grande mudança aí desde a década de 70, principalmente, com o advento da industrialização. A indústria veio muito forte para esse setor, né? A integração vertical, que a gente chama, né? A verticalização dessa cadeia, ela trouxe muita tecnificação para o setor, trouxe uma... De fato, como o próprio termo já diz, né? Uma integração entre os elos da cadeia, né? Produtor, fornecimento de insumos, indústria. Isso fez o setor crescer muito nesses últimos anos, né? A cadeia de suínos, ela hoje já é... Ela acompanhou um pouco menos do que o frango, esse processo de integração, né? Até por conta da força dos produtores integrados em vários... Independentes, desculpa. Em vários estados, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo. Então, a força desses produtores independentes acabou segurando ainda um pouco essa transição. Não diria que seja negativo, que seja positivo. Acho que o mercado, ele foi ditando as regras disso. Porém, as próprias dificuldades do produtor independente de buscar grãos, né? No caso, milho, farelo de soja, que são os principais integrantes aí da ração, foi uma dificuldade. O acesso ao crédito, esse ano, principalmente, que teve uma limitação forte aí, foi difícil para o produtor. Isso acabou forçando grande parte dos produtores a ou abandonarem a atividade ou procurarem um outro modelo, no caso, a integração, né? Mas, assim, a gente diria que o setor de suínos, ele ainda tem uma grande parcela de independentes no mercado, ao contrário de frango. Agora, você acredita ainda nessa linha da cadeia de suínos? Mudou bastante, porque o problema é integrar os elos, os ciclos, né? Quem só produz leitão, quem só entrega para terminação. Quer dizer, o independente, ele foi perdendo o ciclo completo nessa questão? Foi. Na verdade, o processo de verticalização especializou muito as granjas, né? Então, assim, por um lado, é muito positivo que os produtores conseguiram se especializar, como você mesmo falou, a produção de leitões. A produção de leitões foi separada, inclusive, em leitões de desmama, leitões de creche, integrando mesmo a cadeia, né? Então, o leitão sai de uma granja, vai para outra para ser terminado. Isso foi bem interessante, esse processo. Porque requer muito investimento, dependendo do ciclo que ele abraça, né? Sim, com certeza. Os investimentos para as granjas são diferentes. Geralmente, numa granja de terminação, a gente fala em investimentos um pouco menores, né? Não tem sala de gestação, não tem sala de maternidade. Então, esse tipo de investimento é um pouco reduzido na terminação, né? Ele foca somente na engorda do animal. Não tanto em índices zootécnicos, em leitões nascidos, enfim. Agora, essa questão do independente e tal, na evolução, você tem que acabar indo para a integração. No caso dos frangos, isso já é uma questão muito mais consolidada hoje. Mas, mesmo assim, teve a questão da lei dos integrados, né? Sim. Forçou a isso, né? A chegar nesse ponto. É, eu acho que agora você tocou na questão da lei da integração. Foi muito positivo, foi um grande passo que a avicultura e a suinocultura brasileiras tiveram esse ano, né? A gente está aí com a criação de um grupo de trabalho, inclusive a CNA, que ajudou a formação desses grupos para a discussão, justamente, de como vai ser um preço de referência para esse produtor. Que hoje, produtor e indústria precisam de uma conversa um pouco mais amigável, um pouco mais próxima, entender direitos e deveres das duas partes, né? Eu acho que esse é um trabalho muito importante que os elos da cadeia precisam ter. E esse grupo vai justamente definir um preço de referência para a indústria e produtores seguirem de acordo com algumas regras, né? Tanto índices zootécnicos, preços de mercado. Está sendo definido junto a grupos mais específicos, que são as CADECs, né? Eles que vão reger essa articulação, vamos dizer, entre produtor e indústria. Então, vai mudar essa relação, porque eram muitos os cálculos, né? Cada indústria adotava um tipo de cálculo, tinha um cálculo que o produtor nunca ia chegar, né? O tipo de lote. Isso vai mudar um pouco para a vida do integrado. Você acredita que essas mudanças são positivas para os produtores? Com certeza é positivo, tanto para produtores quanto para a indústria e diversos componentes aí da cadeia. Fornecedores de insumos e medicamentos, grãos. Acho que essa conversa entre todos os elos é que vai proporcionar uma força para essa lei da integração, né? O produtor, ele sabendo calcular o seu custo, que é papel também da CNA enquanto difusora das informações e tudo mais. E para a indústria também poder ter direitos e deveres sobre essa relação, né? Que hoje essa conversa é um pouco mais complicada por não ter uma oficialização de como é esse preço. Essa planilha de custos, ela envolve muita coisa, né? Porque você acaba ficando, antes o produtor fica muito na mão da agroindústria, acontecia muito isso? É, talvez não usaria esse termo, ficar na mão da agroindústria. Eu acho que é um pouco complicado dizer quem de fato lidera essa questão. Mas muitas vezes, sim, o produtor se vê numa posição ali onde falta informação, falta uma integração entre os próprios integrados daquela região, daquela que fornecem o produto para uma planta, por exemplo, de frigorífico. Esse entendimento de como funciona a cadeia, esse entendimento de qual é a melhor hora de comprar determinado insumo, de investir na atividade, de reinvestir, de como pegar financiamento, de como adquirir uma linha mais acessível. Então, esse tipo de informação é um pouco complicada e aí, por isso, acaba que o produtor, muitas vezes, é levado na condução desses contratos. Mas não que seja a indústria lidera ou o produtor lidera. Acho que falta consenso. O diálogo. O consenso para chegar. Agora, e como é que está isso? Os produtores já estão começando a lidar com essa nova lei de integrados, ainda está fazendo uma formação. E é importante o produtor participar dessa modificação? Com certeza. Os produtores, muito do que a gente tem visto no campo, nessas reuniões que a gente participa, os produtores, eles estão muito motivados a mudar. Acho que essa lei, ela vem justamente para colocar ele numa posição onde ele possa negociar, onde ele possa entender melhor os seus custos. Então, é essencial que o produtor se envolva nesse projeto, vamos dizer, do setor. O produtor precisa se mobilizar para entender como é a relação contratual com a indústria. Saber os direitos, os deveres e como se aplicar. Isso mesmo. Tanto dentro da granja, quanto como funciona depois o produto, o que vai acontecer dali para frente. Acho que esse tipo de informação é importante para o produtor. Marcos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos logo depois a continuar falando sobre o projeto Campo Futuro, especificamente para as cadeias de suínos e de aves. Legenda Adriana Zanotto